Música Nós estamos empenhados com o apoio de todos os vereadores, contribuição de todos os funcionários, todos os nossos secretários, para que possamos fazer uma boa administração. Eu vou levar o pronto-socorro infantil para um espaço melhor, um local digno, um local que a mãe vai dizer, eu tenho orgulho que aqui tem um lugar que eu posso acompanhar o meu filho, eu posso ficar ao lado do meu filho, que tem 15 leitos lá, exatamente para isso. Não teria condição de continuar o PSI aqui onde estava. E aí o prefeito acertou, quando tira as crianças daqui, leva a um quilômetro e meio no máximo, aqui numa falda, do lado da Benedito Cesar de Oliveira, e aí sim começa a reformar o prédio. Eu tenho certeza que aqui, daqui quando tiver inaugurado o centro de referência da MUDER, nesse local, quem vai ganhar é o povo. Está muito mais próximo do povo do que lá, próximo da BR. Então eu tenho certeza que a vossa excelência acertou quando faz essa escolha, que não teria outra maneira de tratar bem nossas crianças. Colocou aqui que nesse local nós teremos mamografia, especialidades, tudo para que a gente possa fortalecer. E uma das melhores políticas públicas afirmativas à mulher é levar a saúde à mulher. E é o que nós estamos fazendo aqui na tarde de hoje. A equipe de profissionais da Secretaria de Manutenção, funcionários efetivos e livre nomeados do governo Aprijo, vai transformar esse local e vai permitir que aqui passe a ser o novo centro de referência da mulher. O centro de referência da mulher, ele é importantíssimo para a gente prevenir várias doenças. A gente também vai fazer aqui pré-natal. Com pré-natal de alto risco, a gente diminui tanto a mortalidade materna quanto a mortalidade infantil. São esses dois índices, são os principais índices de saúde pública que são estudados e que são usados para medir se a saúde está boa ou ruim no município. Legenda Adriana Zanotto